Viver em qualquer lugar do bairro Petrópolis, a poucos metros da Durval de Góes Monteiro, já seria bom. Mas esse não é qualquer lugar. É o Mata dos Sabiás, na MRV. Um condomínio onde o conforto, a modernidade e o lazer de clube fazem o seu mundo melhor. Com condições especiais de lançamento e você pode comprar sem sair de casa. E então, podemos conversar agora? Mata dos Sabiás